Olá, meu nome é Maurício Benvenuti, sou sócio da Starz e hoje eu vou falar sobre consciência digital. A consciência digital é a matemática do século XXI. Assim como você teve que aprender a fazer conta, somar, diminuir, multiplicar e dividir para trabalhar, hoje é imprescindível você minimamente compreender como é que o online potencializa o offline, como é que o digital potencializa o analógico. E assim como você não precisou estudar quatro anos num curso de matemática, se formar em matemática para aprender a fazer conta, você também não precisa se formar num curso de ciências da computação para desenvolver a consciência digital. Mas hoje é imprescindível minimamente, esse é o mundo que a gente vive, compreender como você pode fazer uso de todas essas ferramentas cada vez mais acessíveis e disponíveis ao nosso redor para utilizá-las e potencializar o seu emprego, o seu trabalho, a sua profissão, a empresa onde você está inserido e a sociedade, a comunidade em que você faz parte. Com ciência digital, esse é o assunto de hoje. E é por isso que eu quero mostrar para você como se comporta, quais são os padrões de evolução de um produto, serviço ou de uma solução que nasce digital ou de um produto, serviço ou solução que era analógico, mas que em algum momento foi digitalizado, como que ele evolui ao longo do tempo. E para isso eu vou fazer uso de uma metodologia que foi construída, criada e lançada pela Singularity University chamado 6Ds do Crescimento Exponencial, que apresentam como que produtos digitais, serviços digitais, soluções digitais evoluem ao longo do tempo. E segundo a Singularity, são seis etapas que fazem parte dessa evolução muito bem definidas. Onde a primeira etapa, obviamente, é o D da digitalização. A partir do momento que eu tenho algo analógico, que eu transformo num conjunto de bits de 0 e 1, eu digitalizei. E se eu digitalizei, eu passo a trilhar a curva do crescimento exponencial. É fácil perceber que a foto foi digitalizada, porque antes eu tinha as fotos, o rolo, as câmeras, agora já tiro fotos em padrão digital. É fácil perceber que os vídeos foram digitalizados, porque antes eu tinha o VHS, agora eu tenho já no meu celular a opção de filmar. Então é fácil, e a grande maioria das pessoas percebe que texto, foto, vídeo e música foram digitalizados. Mas pouca gente percebe que os serviços financeiros estão sendo digitalizados. Porque a partir do momento que eu tenho um sistema, um algoritmo, que entende os meus padrões de comportamento e, com base nisso, me aconselha certos produtos financeiros, o algoritmo e não um assessor financeiro humano, eu estou digitalizando o trabalho de assessoria financeira. O segundo D dos 6 Ds do crescimento exponencial é o D da decepção. Por quê? Porque a primeira experiência de algo que foi digitalizado tende a ser decepcionante quando a gente compara esse produto digital com o que já existe de analógico no mercado. Decepcionante. É o exemplo do MP3, quando surgiu. Se você tem aproximadamente 40 anos, como eu, você deve ter feito isso. Acessar a internet, aquela discada de madrugada, colocar uma música MP3 para baixar, ficava a madrugada inteira baixando, quando você acordava de manhã, ia lá, olhava no computador, estava lá a música baixada, maravilha, está aqui o download do MP3, está aqui comigo, porém vinha um monte de vírus, uma complicação, era algo demorado, tinha que passar um antivírus, ou seja, a experiência não estava boa. Ela tinha ruídos, muitas vezes era decepcionante. Então por isso que eu continuava indo até a loja e comprando CD, por quê? Porque apesar da música ter sido digitalizada, baixar o MP3 era uma tarefa árdua, demorada e decepcionante. Porém, quando um produto digital atinge o mesmo nível de qualidade, quando comparado ao equivalente analógico, custando a mesma coisa ou menos, nesse momento acontece o D da disruptura, que é o terceiro dos seis Ds do crescimento exponencial. E em geral, esse é o momento onde as empresas, quando olham as empresas tradicionais, esses novos entrantes digitais, essas novas soluções incríveis, quando elas olham, já é tarde demais. Por quê? Porque o crescimento digital é exponencial e aí não tem muitas vezes mais como segurar. Uma vez que tem a ruptura, o quarto D é o D da desmaterialização. Ou seja, a matéria, ela passa, não está mais na equação. Quando você tem um produto digital, o digital não tem matéria. Você tinha antes o LP, o CD, agora você tem um arquivo MP3. É digital, não tem matéria. Então a desmaterialização é uma consequência natural do processo de digitalização. E uma vez que você não tem mais o custo da matéria, vem o quinto D, que é o D da desmonetização, se torna mais barato. Ninguém se importava aqui de comprar um TomTom, um Garmin, um GPS, para colocar no painel do seu carro no passado para guiar. Mas agora, todo mundo com o celular conectado à internet tem acesso a ferramentas como o Waze, como o Google Maps, para guiar nas cidades e no trânsito. A custo zero. Então não faz mais sentido. Então, ou seja, desmaterializou o GPS, porque agora não tem mais um aparelho, porque agora está dentro dos celulares e desmonetizou, porque agora ficou tão barato, tão barato que é praticamente de graça para quem tem um celular conectado à internet. E uma vez que você torna algo muito acessível sob o ponto de vista financeiro, você cria as condições para isso ser democratizado, para muitas pessoas terem acesso, que é o último dos 6Ds, o D da democratização. Ou seja, você permite que algo que era acessível a poucas pessoas no passado passe a ser acessível a muitas, milhões ou bilhões de pessoas no presente com essa solução digital. Então, o que eu quero que você fique desse vídeo aqui é a consciência digital nos dias de hoje era imprescindível para qualquer profissional. Não precisa ser no nível profundo, mas minimamente você precisa compreender os movimentos digitais, como eles funcionam. e entenda que sempre que algo for digitalizado, seja um produto, um serviço, solução, uma empresa, um negócio, ela tende a crescer, a evoluir com base nesses 6Ds do crescimento exponencial, com base nessa trajetória que tem se mostrado verdadeira nas empresas que hoje estão atuando com muita força no segmento digital no mercado. Espero que você tenha gostado. Consciência Digital foi o assunto desse vídeo. Inscreva-se no canal, atras o canal, atras